Aquela Juliette mostra, aquela risadinha de lado Eu passei o creme angel, ela gostou do cheirinho Ai que linda, tá olhando pra mim Ou ela tá se arrumando na minha lente rubi Eu gostei dela, mas não vou dar moral Eu gostei dela, mas não vou dar moral Só pra patricinha que se sente, só pra magrela e a buzada Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Se ela perde o telefone ou do carona no final Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal De risadinha pro lado, cabelo arrepiado De copo pro alto, os moleque enjoado Risadinha pro lado, cabelo arrepiado De copo pro alto, os moleque enjoado Eu passei o creme angel, ela gostou do cheirinho Ai que linda, tá olhando pra mim Ou ela tá se arrumando na minha lente rubi Eu gostei dela, mas não vou dar moral Eu gostei dela, mas não vou dar moral Eu gostei dela, mas não vou dar moral Só pra patricinha que se sente, só pra magrela e a buzada Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Se ela perde o telefone ou do carona no final Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal